Colonos brasileiros que vivem na fronteira com a Bolívia denunciaram militares bolivianos de fazerem ameaças às famílias, abaterem animais e tomarem uma residência na região. De acordo com o Itamaraty, a ação dos soldados foi na última quarta-feira. No dia seguinte, representantes do governo federal, da Polícia Federal e do governo do Acre foram até a cidade de Capixaba, a 77 quilômetros do Rio Branco, capital do Acre, para verificar os fatos. O encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em La Paz, Eduardo Saboia, esteve na região e relatou as denúncias ao Ministério das Relações Exteriores da Bolívia. O embaixador Rui Nogueira, secretário-geral do Itamaraty, conversou com o vice-ministro de Relações Exteriores da Bolívia e pediu apoio ao país na apuração dos fatos. Na mesma cidade acriana, também há relatos de que uma viatura militar com bolivianos armados teria entrado em território brasileiro sem autorização. O Ministério da Defesa informou que um pelotão de 30 militares do município de Brasileia, no sul do Acre, próximo à Capixaba, foi designado para acompanhar o caso. A ação possui caráter apenas preventivo. A ação possui caráter o município de Brasilei, na apposição dos fatos.